Meus amigos, a Escola Superior do Ministério Público vai promover o segundo curso de extensão em direito sanitário, que independe do primeiro, mas em razão do sucesso nós formulamos esse novo projeto, baseado principalmente em duas ideias, apresentar algumas políticas de saúde, assistência farmacêutica, saúde mental, do câncer e a forma de controle que a legislação estabelece, Ministério Público, Vigilância Sanitária e Tribunal de Contas, e de outro lado apresentar algumas técnicas que os profissionais do direito podem utilizar quando analisam questões de saúde, bioética, biodireito, medicina baseada em evidências, esse tipo de coisa, é um curso, portanto, interdisciplinar e que espero agrade a todos.